Bom, essa é a forma como a gente pergunta que dia é hoje. Em português, você simplesmente fala que dia é hoje, mas em francês fica meio estranho você falar que dia é hoje. A gente diz mais essa outra frase que eu estou te apresentando aqui. O negro combião hoje. O negro combião. Se eu traduzisse ao pé da letra, seria nós somos ou a gente é o quanto. Hoje. Fica bem estranho, né? Mas é assim que a gente pergunta que dia é hoje. E aí a resposta seria o negro 21, o negro 13. Isso é uma pergunta específica sobre o dia numérico, sabe? Tipo, que dia é do mês? Não que dia é da semana, mas que dia é do mês. Então, se a gente quiser saber o dia da semana, a gente vai falar onde é que é o dia? Onde é que é o dia? Deixa eu escrever para você também. Onde é que é o dia? O dia é hoje? Onde é que é o dia? Mas se eu quero saber que número, aí eu não vou falar o dia do mês, eu vou falar onde é que é o dia do mês. Onde é que é o dia? Onde é que é o dia? Ou é claro, eu posso perguntar qual é a data? Onde é que é a data? Onde é que é a data? Então, posso também falar assim. Onde é que é a data? Onde é que é a data? Assim, onde é que é a data? Onde é que é a data? Onde é que é o dia? Onde é que é o dia? Onde é que é o dia? Então, dependendo de como é que você faz a pergunta, a pessoa vai responder uma coisa ou outra. Se eu falar onde é que é a data, eu vou te falar uma parada completa. Talvez não fale o ano, mas eu vou falar onde é o dia, sei lá, onde é o quatorze setembro, onde é o quatorze, outro, sei lá. Onde é que é o dia? Onde é o dia quatorze? Hoje é dia quatorze. Ou, que dia é hoje? Aliás, onde é o primeiro termo de alojoso? Escreve aqui nos comentários. E, finalmente, se eu falar onde é o dia, o nemadil. O nemadil. E aí, o que eu quero que você perceba é que a gente sempre usa o on. Esse on, ele tem um sentido em francês de a gente. Ele quer dizer a gente. Mas, ele também quer dizer assim, todo mundo. Tipo, é o mesmo dia que todo mundo, sabe? Então, a gente vai usar esse on. Bom, le jour du mois, o le jour du mois, aqui eu coloquei no singulado, le jour du mois. Quando é dia primeiro, como é que a gente fala? E que eu quero falar no 1 de setembro, 1 de setembro? A gente fala dia primeiro, né? Em português a gente faz isso também. E em francês a gente fala le premier. Então, eu vou juntar esse le premier com o nome do mês, direto, sem colocar de alguma coisa. Tipo, em português eu falo assim, primeiro de setembro. Mas, em francês eu falo, primeiro de setembro, sem o D no meio. Então, eu vou te mostrar os meses já, já. Mas, só pra você saber, eu falaria le premier janvier, le premier fevrier, le premier março, le premier avril, le premier mai. E esse é um ótimo exercício, tipo de trabalho em inglês, pra você treinar a pronúncia. Escreve todos esses dia primeiro de tal mês, etc. No final da aula você pode fazer esse desafio. E vai pronunciando isso, articulando bem. Você vai treinar bastante a sonoridade do francês. Quando é um outro dia que não é o dia primeiro, a gente vai diretamente pra le deux fevrier, le premier mars, le quatre avril. E sempre falando diretamente o mês, sem esse D no meio. Aí eu coloquei aqui os números, mas eu coloquei também escrito, né? Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Quer que eu vá mais devagar? Vamos um pouquinho mais devagar. Deux, trois, quatre. Repete comigo, não me deixa sozinha aqui não. Cinco, seis, sete, huit, neuf, dix. E os dias continuam. Onze, douze, treze, quatorze. Não é quatorze, tá? É sem falar um. Quatorze, quinze, seis. Quatorze, eu sei. Dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. Vingt-et-un. Por exemplo, on é no 21 avril. C'est lá. Vinte-deux, vinte-trois, vinte-quatre, vinte-cinq, vinte-six, vinte-sept, vinte-sept, vinte-huit, vinte-neuf. Tront, tront-e-un. E aí, se você souber contar até 31, você já sabe falar todos os dias do mês, porque os meses tem no máximo 31 dias. Você pode ver esse pedacinho da aula diversas vezes, se quiser, ir parando, repetindo comigo. Eu também tenho outras aulas específicas sobre os números em francês. Se você tiver alguma dúvida, eu te recomendo assistir. Mas dá uma pausa e vem falando, repetindo com voz alta comigo. Porque agora a gente vai entrar no nosso próximo assunto, que são os meses do ano. Então, vamos lá. Porque assim você consegue fazer a sua frase completa de que dia é hoje, hein? Eu coloquei cores diferentes para marcar mais ou menos as estações do ano. E a gente vai ver elas também no final da aula de hoje. Então, lembrando, os meses do ano, a gente fala de mois de l'année. Les mois de l'année. Por que eu não falo de mois de l'an? On, a palavra a-e-l, né? Escrito assim, tem, significa ano. E année significa ano. As duas querem dizer a mesma coisa. Só que a gente usa on para falar do dado numérico. Por exemplo, l'année en long de l'année, no ano 2000. Então, quando a gente tem o dado numérico, a gente vai falar on. Quando a gente está falando do período de tempo, quando a gente está fazendo uma referência mais ao período de tempo que passa durante o ano, a gente vai usar mais a palavra ane, com dois n's no final. Com dois n's no final. Dois n's também, mas dois n's e dois n's no final. Tá bom? Então, vamos ao primeiro mês do ano. O melhor é que é o mês do meu aniversário. Então, é sempre masculino, tá? Então, a gente fala le mois de janvier. Le mois de janvier, mês de janeiro. Fevrier. Esse é ótimo para a gente treinar os n's do francês. Fevrier. O desafio é fazer o V e o R, grudadinhos. Se você tiver alguma dificuldade, assim como a gente fez com a palavra mercredi, a gente separa um pouquinho esses dois sonhos, só para você perceber que a metade você consegue fazer, a outra metade também. Então, você vai grudando aos poucos esses dois sonhos. Fevrier. Mars. Mars. E aí, pessoal? Presta atenção. Meu cara e minha cara, realizador de sonhos, realizadora de sonhos graças ao francês, essa é uma exceção. Em geral, a gente não fala o s no final das palavras, mas na palavra mas, que significa março, eu sou obrigada a pronunciar esse s, porque é uma palavra que vem do latim. Então, a gente fala mas. Mas. É até um chocolate delicioso, mas vai se chamar assim. Depois, a gente tem avril. Avril. Faz esse r bem caracolado mesmo, ó. Avril. Por quê? Em português, quando uma palavra termina com r, a gente quer que engole o r, né? Falaria avril. Mas é avril e é com v. Avril. Ok? Mê. Mês de maio. Mê. Mê. Sem o s, tá? Com o s vira a palavra mas. E sem o s é o mês de maio. Mê. A pronúncia é idêntica. E francês tem um monte dessas coisas, tá? João. 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 Quem quer pensar em visão? João. É o mês de junho. Juíe. Juíe. Repara que eu não vou marcar o l. Eu vou falar iê. Tipo iê. Juíe. Juíe. E é assim que soa o som. Você não pode falar o l. Não é julê. É juíe. Também não falo pelo final. Put. Esse aqui. Vocês sempre confundem. Porque é um monte de letra, né? Pra falar só put. E pois é. É assim. Put. Put. Septembre. Septembre. Aqui também é uma ótima forma de você treinar a pronúncia. Septembre. Octembre. Octembre. Novembro. 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 E décembre. 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 Tchau. Cov. Novembro. Tchau. Tchau.